E aí Gui SP Toda embrazada, não quer saber de nada Dá pro Yuri Martins, em troca de bala Toda embrazada, não quer saber de nada Dá pro Yuri Martins, em troca de bala Doidona de bala, brisada de maconha Bota ele na boca, baba a porra toda Doidona de bala, brisada de maconha Bota ele na boca, baba a porra toda Aí Yuri, tô ficando sem voz já, caralho Deixa que eu assumo daqui Essa é maconha, dá pra ela Se é bala, taca no coca dela Yuri Martins, passou a receita Par com, par com, par com, par com minha xereca dela Par com, par com, par com minha xereca dela Dá pra ela, se é bala Ataca no copo dela Yuri Martins, passou a receita Par com, par com minha xereca dela Par com, par com minha xereca dela Vai, vai, balança na água e vai Vai, vai, balança na água e vai Se casa a droga acabar, Yuri desce e pega mais Vai, vai, balança na água e vai Vai, 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 balança na água e vai Se casa a droga acabar, Yuri desce e pega mais Pô, assim a concorrência não aguenta, caralho Tá de brincadeira, amigão? Yuri Martins que lançou Pra menina balançar Yuri Martins que lançou Mão de ouro, tá? Aí, na moral, Yuri Martins só pode tá de brincadeira Toda embrazada Não quer saber de nada Dá pro Yuri Martins Em troca de bala Toda embrazada Não quer saber de nada Dá pro Yuri Martins Em troca de bala Tô doidona de bala Brisada de maconha Bota ele na boca Babá porra toda Tô doidona de bala Brisada de maconha Bota ele na boca Babá porra toda Aí, tô ficando sem voz já, cara Deixa que eu assumo daqui Cê é maconha, dá pra ela Se é bala, taca no coca dela Yuri Martins passou a receita Pá, comi, comi, comi Comi a xereca dela Vai, vai, balança na água e vai Vai, vai, balança na água e vai Se casa, droga, acaba Yuri desce e pega mais Vai, vai, balança na água e vai Vai, 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 balança na água e vai Se casa, droga, acaba Yuri desce e pega mais Pô, assim a concorrência não aguenta, caralho Tá de brincadeira, amigão? Yuri Martins que lançou Pra menina balançar Yuri Martins que lançou Mão de ouro, tá? Aí, na moral, Yuri Martins só pode tá de brincadeira enfim... Ah um 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 Obrigado.